Muita gente vai pensar que esse vídeo é uma indireta Pode ser que sim, pode ser que não Fica aí a dúvida Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bial Braga E esse aqui é aquele lugar maravilhoso que você vem quando você está entediado Um bipolar Esse assunto de hoje estava aqui, me convocado há muito tempo aqui no meu coração E eu falei, vou falar, não vou falar, não vou falar Vou falar Pra que ficar escondendo, gente? Sentimento a gente tem que botar pra fora Sabe aquele amigo que vem atrás de você só quando ele precisa de alguma coisa? Ou aquela pessoa que você vê na rua e fala, nossa, quanto tempo, tô com saudade, você sumiu Sumiu o caralho, eu tô aqui morando no mesmo endereço, em as mesmas redes sociais Você não apareceu na minha vida porque você não quis É dessa pessoa que eu tô falando Ai gente, tem uma coisa que eu não suporto, é amiga da onça Eu tenho uma amiga, isso é a Marta, né? A Marta é super chata Só que eu fiz com sua amiga dela porque às vezes ela é tão sozinha e eu tenho dó da Marta Mas um dia eu contei uma coisa pra Marta e a Marta se espalhou pra todo mundo Cortei a amizade na hora, você tem uma coisa que eu não suporto, é amiga da onça, gente Mas é uma coisa desportável, gente Quem suporta amiga da onça? Eu não Eu sou fina e rica, não preciso ter amiga falsa na minha vida Tem uma coisa que eu tenho raiva É de amigo da onça Pessoas que dizem ser seu amigo, mas na verdade Tá cagando pra você Quando a gente tá no ensino médio, no ensino fundamental Muita gente é nosso amigo A gente acha que aquelas pessoas vão ser nossos amigos para sempre Mas a verdade é que é mentira, gente Isso não existe Você provavelmente vai ter algum amigo leal Eu tenho amigos de verdade, vocês sabem disso Vocês conhecem amigos que eu tenho Né? Vocês conhecem? Mas a maior parte dessas pessoas do seu ensino médio Tá cagando pra você e nunca mais vai lembrar de você na vida Biel, o que você tá dizendo isso? Porque semana passada aconteceu uma coisa muito engraçada comigo Eu tava no meu Facebook E uma pessoa que estudou comigo no ensino médio Veio me chamar tipo Oi Biel, você sumiu Aí eu Sumi? Gente, pra vocês terem noção Eu nunca mudei de cidade Eu nunca mudei de rede social Todo mundo sabe onde me encontrar Aí a pessoa vem e fala Biel, você sumiu? Não, querida Não sumi Estou aqui no mesmo lugar Na minha casa No mesmo estabelecimento Que eu sempre me encontrei Menina, tudo bem com você? Que saudade Você sumiu Nossa, ficou ótimo Você tava precisando de uma hora mesmo Deixa eu te perguntar Lembrei de você essa semana Não passa isso, gente Gente, tem uma coisa que eu não suporto É mentira Se as pessoas veem a gente Finge que gostam da gente Só tá ali na verdade Só lembrou da gente Código por favor Sabe o que vocês fazem nessa hora? Você olha pra pessoa Faz carão Faz a Barbie, sabe? Sorria e acende Finge que acredite tudo o que ela fala É assim que dá certo Eu tava precisando de algumas coisas E eu sabia que você sabia fazer isso Umas dicas, sabe? Uns produtos que eu tava precisando Eu sei que você pode Também tá tudo teus convites Teus fotos E você lembrei na hora de você Da otimizagem Aí você me pergunta Pô, Biel, mas isso em ser amigo da ONS É só uma pessoa que tomou caminhos diferentes Não Porque é amigo que é amigo procura Por que você não procurou então, Biel? Porque eu sou orgulhoso Eu sou assim Se a pessoa não me chama Eu melhor chamo Pra que eu chamar uma pessoa Porque não quer conversar comigo Porque eu quero conversar com ela Oi, Lúcia Mentira, menina Nossa, eu não acredito que aconteceu isso Relaxa, eu não vou contar pra ninguém, Lúcia Nossa, amiga Sinceramente Boa sorte, viu? Desculpa Nossa, amiga Precisava, eu estou aqui Você sabe que eu estou aqui Gente, isso que dá pra contar pra Marta Marta, você não acredita O que aconteceu com a Lúcia? Marta, ela falou pra mim Que não ia contar pra ninguém Então não conta, tá? Marta É isso mesmo, amiga Ela engravidou Do Sebastião Vai virar puta, amiga Você acha que é uma ideia Eu vou aceitar? Amiga, você adora Desgraça dos outros Né, safada? Depois que o canal começou Tomar uma certa proporção Algumas pessoas apareceram de novo Assim Com mágica na minha vida Parece que o jogo virou, né, querida? Pois é, gente Tem essa coisa que eu odeio A todo amigo da onça Que fala que é seu amigo Mas tá ali esperando Um momento certo pra mim, ó Dá um bote na tua cara Tô de olho em você Sei o que você tá fazendo Seu nome de tu mora Sei o que tá querendo comigo Eu acho escroto A necessidade de você ser falso com uma pessoa Para que isso? Se você não quer conversar com a pessoa Você simplesmente não conversa Tive muita experiência com isso Tive experiência com uma vez Um amigo meu Que fingia que era meu amigo E que hoje não é mais meu amigo Por quê? Porque era falso E eu sinto cheiro de falsidade de longe Eu tenho um trem Você tem esse nariz aqui, ó Esse nariz enorme Ele tem um negócio que ele sente assim É um cheiro de falsidade Aí o que ele faz? Vira pra lá E nesse momento que eu paro de conversar com a pessoa Gente, eu odeio falsidade Se tem uma coisa que eu não gosto É falsidade Se tem uma coisa que eu não consigo suportar Na minha vida Eu sou uma pessoa super sincera Super honesta Adoro pessoas verdadeiras E a pessoa vem com falsidade Dessemente Gente, quem merece falsidade, gente? Ninguém merece falsidade, não O mundo precisa se livrar de pessoas falsas O mundo precisa sair de pessoas falsas Muita gente fala comigo assim Nicole, você tá malvada Gente, eu não sou malvada Eu sou sincera Tem uma diferença muito grande Entre ser malvada e sincera Aí as vezes as pessoas acham que eu sou Amiga da onça Porque eu sou levitando Eu tô falando Eu tô dando conselhos Mas na verdade Eu estou jogando na cara Que a pessoa precisa ouvir Então eu não sou malvada Eu sou simplesmente Sincera É uma diferença muito grande Sincera, malvada Sincera, malvada Sincera e malvada Sincera, malvada A malvada e sincera Sou eu Tem uma diferença muito grande Entre amigo e colega Amigo de procura Colega Só uma pessoa que passou Pela sua vida Uma pessoa que não fede Nem cheira pra você Tipo Nunca fez mal pra você E também nunca fez bem É o colega Amigo não Amigo sabe podre E tem aquele negócio Daquele amigo falso Que contamina amizade com você Sai contando pra todo mundo O que você fez Não sabendo que você também Sabe coisa dele Mas eu sou dessas Que não sai contando As coisas erradas dos outros Porque eu tenho muita coisa Errada minha na roda E eu tenho medo Das pessoas saírem falando Então eu prefiro Guardar os outros também Pra ninguém Sai falando o meu Mas se sai falando o meu Também eu tenho dos outros Pra falar Subi igual a modalisca Piranhas Parem de fingir Que é amiga das outras Gente Isso no meio das mulheres É tão normal Tipo uma amiga Ser falsa com a outra Uma amiga ser amiga da onça Conta fofoca Daí de sendo do namorado Isso é um pouco normal No mundo das mulheres Só que eu não tolero isso Gente Não tolero Esse negócio de falsidade Esse negócio de amizade Falsa Eu não tolero isso Então para isso Pelo amor de Deus Se quiser ser amiga da onça Para de curtir Minha foto no facebook Falar que eu tô linda Eu sei que eu tô linda Mas tem hora que eu não tô Gente Você quer saber se você tá feio De verdade numa foto Publica a foto Você pode se achar maravilhosa Se uma amiga sua For lá e comentar Tá linda amiga É amiga da onça Pode te fazer Eu tô linda com essa pessoa Na hora Agora se uma amiga sua Se chamar no facebook No chat Falar assim Amiga Eu sinto aquela foto Mas aquele batom seu Ficou um pouco ruim Essa é sua amiga de verdade Essa é a que você pode confiar Essa é a que você pode Contar a sua vida pra ela Contar pra quem você deu Contar pra quem você quer dar Essa é a pessoa da sua vida É a sua amiga de verdade Porque amiga de verdade É sincero gente Amigo de verdade Quando você pede opinião Elas falam na cara O que elas acham de verdade Se você pedir conselho Pra uma amiga sua E ela não fala nada de errado Não te chama de trouxa Não te chama de idiota Ela não é a sua amiga de verdade Essa é a sua amiga falsa Agora se você te chama de trouxa Se você te chama de idiota Falar que você Que você é retardada Que você tá feia Tá gorda Essa é a sua amiga de verdade Porque amiga de verdade Que ajuda você A descer lá embaixo Depois que te ajuda A subir de novo Sobe junto com você Agora A amiga de mentira É a falsa Que quer se ver destruída Só que por trás Com ela lá em cima E você é horrorosa Uma amiga de mentira Vai falar que você tá linda Maravilhosa Porque se você for sair com ela Ela vai ofuscar seu brilho Entendeu? E não deixa ninguém Ofuscar seu brilho Eu quero uma música tocante Aqui agora, gente Eu sou um momento Maravilhoso Nunca deixe ninguém Ofuscar o seu brilho Ou te chamar De teia Porque você vale muito Tá bom? Foi eu que inventei essa frase Eu queria saber Se você já passou Por essa situação De amigo da onda Se algum amigo Te traiu Se você perdeu A amizade de alguém Porque você fez alguma merda Ou porque a outra pessoa Fez alguma merda Me conta aqui embaixo Nos comentários Se você tem um amigo da onda Que sempre vem pro seu lado Querendo manha Compartilha esse vídeo No Facebook Eu sei que esse indireto Vai chegar na pessoa Então o slide Vai aparecer aqui É dessas pessoas Que são meu amigo da moça De resto Você vai ser só like Traga só Tenho certeza Eu tô sentindo isso Estou sentindo uma treta Se você gostou desse vídeo Se inscreva no meu canal Aqui embaixo Porque ajuda muito Estamos indo para 8 mil inscritos Isso é muito legal Legal Bem louco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Snapchat E é isso aí Até semana que vem gente Tá? Tá bom? Até semana que vem Porque eu espero vocês aqui Sempre comigo Seus lindos Beijo Amo vocês Tchau Gente esse negócio de amiga da onça Até dá pra fazer uma música né Aguardem Uh Hahaha Tchau